A 15 de dezembro foram inauguradas as novas instalações da Associação de Socorros Mútuos Restauradora Dia 20, que assinala os 125 anos. Entre os convidados estava Eduardo Vítor Rodrigues, juntamente com outras personalidades, associados, corpos, gerentes, trabalhadores e colaboradores da Associação. O atual presidente mostrou-se bastante realizado. A sensação não podia já ser muito boa. Na medida em que quando eu entrei aqui, um dos meus objetivos era este. Em 2011, quando para aqui entrei, isto era um edifício degradado. E consegui, com a minha equipa, fazermos a renovação do que era, ou seja, transformar o velho em novo. E agora ter este tipo de equipamento com qualidade é excelente para nós. Sente-me satisfeito. Após o descerramento da placa pelo presidente da Câmara, todos foram convidados a visitar as instalações do edifício, que começou a ser construído em setembro de 2017. A maior dificuldade para a construção desta obra não foi financeira. O maior obstáculo que tivemos foi da parte de uma inclina que residia aqui. Em que, pronto, vivia aqui há muitos anos. Era uma casa contígua e que a senhora não queria sair. Entretanto, a junta da freguesia colaborou, portanto, nesse sentido. Portanto, tentou suazir a senhora, dizer que era melhor para ela. E, ao fim de determinada altura, pronto, ao fim de dois anos de insistência, a senhora saiu. A nível financeiro, o que é o que costuma, os problemas que costumam acontecer estes tipos de instituições, é o financiamento, não é? Nós não tivemos esse tipo de problema. Aliás, nós abordamos a Câmara logo nesse sentido. Não queremos dinheiro, não precisa nos dar um centro. Faça o que está para fora da casa, nós tratamos do que está dentro. E nós tivemos a sorte de que os contactos com a Câmara, em especial o Luís Presidente da Câmara, que foi sempre o nosso interlocutor, foi excelente. Por isso, quero agradecer à Câmara de ter-nos ajudado neste sentido. Por isso é que está a obra em tão pouco tempo realizada. Quem assistiu à concretização deste sonho é muito ambicionado. Foi surpreendido pela qualidade das novas instalações, apesar de no início deste processo existirem alguns resistentes. Mal comprámos o equipamento antigo, fomos logo criticados por o demolir. As pessoas não conheciam o edifício, não viam que ele não tinha contas nenhuma de sobrevivência. E para recuperação não era um assunto fácil. Então, tínhamos de ter sempre deficiências estruturais. E a melhor maneira, porque o edifício arquitetonicamente não tinha valor, embora as pessoas dizem que tinha, não tinha. Portanto, não tinha custo, é que não já caminharam cá. E estes ficaram isso. Mas em relação, depois da construção deste edifício, eu acho que toda a gente que entrou até hoje, portanto, só abrimos hoje, não é? Mas toda a gente que aqui entrou, não houve um que dissesse mal do edifício. Gostaram de tudo. Desde os espaços bastante amplos, luminosidade, decoração, já eram excelentes. Excelente. Só tive elogios agora. São instalações amplas, viradas para o futuro, e espero que sejam bem utilizadas. E que as pessoas cuidem também quando aqui vêm e respeitem o edifício. Nesta ocasião, foi apresentada a medalha comemorativa do aniversário da Associação, assim como decorreram algumas homenagens. Foram também impostas as fitas comemorativas nos estandardes das coletividades dia-vindes presentes. Sendo a nossa coletividade centenária, receber uma outra centenária é importante. Acho que é sinal de vitalidade das coletividades aqui dia-vindes. O renunciamento desta associação, julgo que vai dar um novo impulso, porque a ideia que pós-25 de abril se dizia que as associações poderiam morrer, hoje chega-se à conclusão de que elas são importantes. Espero que esta associação tenha mais 125 em relação ao que ela está a comemorar. Entre os homenageados, estiveram os associados com mais de 75 anos de vivência associativa. Zulmira Pinto conta com 80 nesta casa. Eu tinha 14 anos quando comecei a pagar para a associação. Porque a gente tinha direito, quando a gente era mesmo pequenos, bebés, tínhamos direito para os pais, mas depois foi proibido. E a minha mãe meteu-me, éramos sete irmãos, e meteu-nos todos, quando fizemos 14 anos, ia metendo sempre neles. E eles todos, eles pertenceram aqui. E eu, já morreu tudo, e sou a última, foi a última a nascer, e a última a morrer. E já estou aqui. Atualmente, a Associação de Socorros Mútuos Restauradora de Avintes tem aproximadamente 12 mil associados, provenientes dos concelhos de Vila Nova de Gaia, Gondomar e concelhos limítrofes. Todos os presentes desejaram mais 125 anos para esta instituição. Então, a Associação de Socorros Mútuos Restaurador de Avintes e o que me demora, vocês podem pagar. Obrigado.